METFIRE METALFEST No Hollywood Spot, estrelas do Feijó em Almada Vem ver Legacy of Pain Critical Jojo Critical Hazard CONGRUITIME MINDFIRE E a estreia absoluta em Portugal dos espanhóis Guadaino Dia 17 de Fevereiro Não me perca METFIRE METFIRE MESMO VÍDEO E desta vez, para dar a continuidade à reação ao cartaz do METFIRE FAST Não é Zé? É verdade, Zé. E o que é que a gente vai nos trazer aqui hoje? MINDFIRE Música e uma história Exatamente. Uma banda portuguesa Como o Zé, o Zé e os integrantes que já vão chamar uma pessoa. Eu sei, Zé. Os integrantes passam. Ok, então pronto. Essa é uma banda sua, formados entre as filiadoras e os integrantes. São o toalista de LL, guitarrista de Tremes o Pyrrho e o U. Keyboards que é até claro que temos a bateria. Depois temos Zé Ricos para aula e a bateria. E o Zé é o baixo. Ok. E é uma banda de Power Metal. Exatamente. E são de Perreiro. Estou. Mais no sul. Exatamente. Ora então, quem é que nós vamos chamar Zé? É o nosso grande amigo e um dos organizadores do festival da FragFest, o André Bento. Exatamente. O Zé se convocam o André Bento aqui para o canal. O que é que está? Grandador. Como é que é Zé? Como é que é Zé? Está tudo a dar. Sempre para dar mais uma vez aqui para vocês. O que é Zé? Para lá. Para mais uma edição agora a tira de outra vez que vai estar aqui para trás, mas Mind Feeder. Exatamente. Tens alguma coisa aqui para dizer hoje sobre a banda? Alguma coisa? Posso ter muita coisa. Mind Feeder é uma banda que se começar apresentações andam aí há mais de 20 anos. que já toda a gente conhece. Praticam o Power Heavy Metal Clássico basicamente. Tem uma das melhores vozes em Portugal. Vamos ouvir porque eles não dão muitos concertos. E, portanto, esta vai ser uma oportunidade excelente para os filmes. Vai ser o Mad Fire Metal Fest. E, pá, esperamos que curta. Esperamos que apareçam e que curtam. Até agora... E, pá, esperamos que tenham todas excelentes. E, portanto, já ficam ali colocando assim para fazer uma visão. Mas, depois, eu vi assim para a manhã, né? E, pá, pá. E, pá, emoção, pá! E, pá, pá, pá. Calma. Então, quase. Tem 17. Tem 17. Tem 17, malta. Compre bonitos. Contem aquilo. Encheu aquilo, man. Porque é a primeira edição do Mad Fire Metal Fest. E é para encher aquilo mesmo, pessoal. Exatamente. Bora lá. Tem que ser, né? É isso. É isso. Tem que ser. Vamos encher lá aquele festival. Pá. Vamos embora, man. Tem que ser. Então, me gostaria de tua música. O que já disseste, certo? Endless Story. Ok. Vamos lá então ver o que é que é de Mindfeder. Ah, é muito isso. Por acaso. Sim. Vamos então ver isso. Bora lá. Let's go. Até já, pessoal. Então, cá estamos de volta, pessoal. Exatamente. Mindfeder e Música Endless Story. Exatamente. E como nós fizemos, para nos ajudar então a fingir, temos aqui o André Bento, um dos organizadores do festival. Yes. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Leading me where we were so Right into the sun The thunder, the mercy and the storm Into this black hole You'll find your soul You are the one O Italo quis me entrar ali Uma coisa muito louca Mas a parte Ou seja, vamos embora Cuidado, calma Ou seja, tem que ser, tem que ser, tem que ser Para aqui, para a área Uma, filhão, uma, uma Eu sei, por isso mesmo eu comparei Mas calma, calma E pá, que grande a sua É que é mesmo power metal Começa logo Pá O outro, sabe que isto é o tipo Para já, é que o power metal Mas também faz muito possível lembrar Um cara pegar a mesma Mas também, sabe-se bem Tem que ganhar cabeça ao princípio Faz-me lembrar assim Sim Talvez que fiz a voice Ah, eu acho que exatamente Qual o voice É que a senhora do Tata Rica Uma banda já conhece a call of the voice É muito bom Exatamente, também é uma banda de attachment Uau Mas como é possível? André, eles são mesmo filhos, é a minha banda. São as minhas bandas e por causa do estilo. Por isso é que vão tocar o Mass Fire, não há que enganar. Isto é uma banda de suspense à apresentação e coijar isso. Um talentoso, muito bom dos baterias que estamos a fazer aqui. É o Enfim de Sebrau. Uau. Existem aquelas rapididades. Sim, as transições que ele tem ali na bateria. Perfeito. Perfeito. E os dois guitarristas, o P.I. e o O. Senhores guitarristas, senhores guitarristas, uau. Eu ainda não sei, como não conheço a situação e a Baira, se um deles é que é solista ou se eles alternam com o outro. Se é um rítmico e outro solista. Ou só os dois só. Sabe-se de saber. Opa, não sei dizer, mas para saberem vão ter que ir ao Mass Fire. Quem quiser saber? Impacto curioso. Vai ao Mass Fire e vai ver com os seus próprios olhos quem é que são ali na banda. Eu agora falo bem. Porque assim a gente pergunta pessoalmente. Claro, tem-se que ver. E vemos, e vemos, e vemos ao vivo. Olha, todos são muito bons e muito talentosos. E a Power Metal melhor e de bom e nada. Muito isso. Um boss. Excelente. Eu até me sinto envergonhado de dizer que não aconteceu. Porque eles são mesmo muito talentosos. Eu também gosto de uma banda que eles têm com mais de 20 anos. E para lhe mostrar muito talentoso. E também há muita talentos que eles têm. Eles são uma grande banda. Uau. Olha o seu baterista. Quero umas baguetas. Não quero saber. Tu és muito bom. É rico-sebral. Porra. Estás bom. A sério, mesmo? Uau. 8 dias. Mais... 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 Está quase. Está quase. Está quase. Mais... 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 Olha que a voz dele. É pá. Fez-me lembrar aqui uma pessoa. Eu. É. Fez-me abraçar. Sabes quem é? O nosso grande amigo. O Vens. Zé. O Chapa que se torna. Tendo umas paciências. Sim, está. Sim, está. Um resto não. Os 60 anos. Mais... 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 Mais forte. Sim, sim. Mas tem umas paciências. Está. 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 Sim. Sim senhor. Eu digo. É pá. Mesmo? Mas é o plano mais difícil. Eu não conheci isto. Agora, tem descente. Mas voltar um pouco. Pode é que ir. Só. É pá. Se a gente tem que acontecer aqui. ao Requisador do Festival. O André. Que realmente está aqui. A apresentar grandes bandas. Às séries. Pá. Muito obrigado mãe. Na série. Pá. Obrigado. Mais uma vez. Pela oportunidade de estar aqui. A divulgar o grande som. Que se faz aqui em Portugal. Sim. Escolheram bem as bandas. Exatamente. Esta a primeira edição. Do Festival. Acho que. Exatamente. Exatamente. Por isso de facto. Estamos a buscar isto. De certeza. Pode chamar o pessoal para mais abisso. Para ir emções. Para os posteriores. É Astro. As bandas são as todas. Não é? Então. Acho que o pessoal vai a partir de sorte. Absolutamente. A gente vai a partir. Acho que não vai agradar a toda a gente. Desde vários tipos. Vem nas unidades. Musical. Metal. E o meu sábado está a poder agradar de certeza. A parte vai. É para ti man. É para curtir man. É para curtir man. A música foi feita para curtir man. Para ouvir man. Não. Mas a parte. Faz o grau. Também o que quer dizer. Que o festival foi muito bem feito. Doors da Sácaro. Intrugentemente. Porque é um festival só com. Com controles. Dedicado àquele só genre. Que tem vários genres de metal. E se grava. A grandeza a todas as pessoas. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Pela Vodra. Quem não der a gente. Perfeito. Obrigado. Obrigado. É isso. A gente quer divulgar o máximo. O possível. De estilos que existem no metal. E o máximo. Daquilo que se faz no metal. Em Portugal. E também lá fora. Portanto. Mostrar que o metal. Tem muitas vertentes. Portanto. E que dá para toda a gente. Exatamente. Toda a gente vai. Vai aproveitar mesmo. Que seja um bocadinho. Exatamente. Para demonstrar que o nosso metal. Nosso amor. Está bem vivo. Nada. Nada. Bem vivo. E aquilo. E aquilo que me poste o meu. Não é. Nós temos um problema na música. É a divulgação. Não é. Falta a divulgação. Não é. O que a gente está aqui a descobrir. É incrível. 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 Para ficar contenidos só aqui. No Portugal. Claro. Tem que espalhar com nós. Exatamente. Excamente. É isso que me dá aquela honra de espalhar o nosso método muito forte. É um privilégio. Exatamente. Exatamente. Por isso é... Não se esqueçam, pessoal, já sabem, inscrevam-me no seu canal, ativem o sininho. Partindo do vídeo que é sempre bastante importante. Espalhar a palavra de Géasmo é sempre bom para nós. Siga-me nas redes sociais e claro, sigam a banda MindsFeeder também nas redes sociais e no YouTube. Siga-me em toda a parte porque são uma grande banda e claro. Vão ver a banda ou o estival, mas vai ser incrível, pessoal. Exatamente. Exatamente. Se não, eu chutei lá. Se não for, eu chutei. Eu chutei. André, vamos a só um bafo. Dá-lhe, dá-lhe. Agora, estás preparado? É o sol. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Will! Vocês, e que nos traz estas bandas que vocês viram, bem escolhidas, voamos por nós, se o senhor não houver essa comunicação com o Paulo, logo, é a arrebentar com tudo, não? Então se você está a chamar de sol, passa a chamar para a próxima edição, se vocês não conseguem cativar a maior qualidade, já cativou vocês! Está feito! Pestámos forte nas bandas, que é o mais importante, na qualidade de som, na diversidade e na qualidade, escolhemos as melhores bandas que existem, para mostrar cada estilo de som, e pronto, agora esperamos que a Malta apareça, e que o TV é boa, e faça a festa! É isso é o que nós estamos esperando! Por isso pessoal, não se esqueçam mais uma vez, e nada, já que está vendo, o grupo final... Ah, está que ser! Vamos lá, vamos lá, está aqui no link da descrição, está aqui, está aqui, está aqui, por isso pessoal, mais uma vez obrigado por a instruir, o último, que é a banda, Kongrioti, assim que se diz, é uma banda de metal, certo? Exatamente! Exatamente! Vai ser, a última banda, que o cartaz, que já esclarece! É claro, é isso! E por isso, não creio que o próximo vídeo, por nós, também não! Obrigado Ale! Até a próxima! Obrigado Malta!